Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos conferir como vai ficar a previsão do tempo aqui para Erestim e região nesta terça-feira. Olha só, a terça-feira ela vai seguir aí com os traços do que a gente já teve aí ao longo da semana dos dias que passaram. Temperaturas altas, já logo cedo pela manhã o clima vai ficar bem agradável. Com o passar do dia, chegando a tarde, essas temperaturas vão poder chegar aí na casa dos 30 graus. Mas vale lembrar que, assim como nos últimos dias, tem previsão para ocorrer temporais. Esses temporais, em algumas regiões, eles podem causar estragos, né? Com grandes ventos e até granizos devido ao superabafamento que a gente está tendo no clima. Então, enquanto em algumas regiões podem ocorrer temporais, chuvas bem passageiras, em outros períodos o tempo só vai ficar nublado com um pouco mais de vento. Mas vamos conferir como vão ficar as temperaturas aqui para Erestim e também alguns municípios. Em Erestim, a mínima é de 13 graus e a máxima de 27. A umidade do ar fica em 51% e a 10 milímetros de chuva. Para Erval Grande, a mínima é de 16 graus e a máxima de 28. A umidade fica em 46% e a 8 milímetros de chuva. Em Jacutinga, a mínima é de 15, a máxima de 29 graus. A umidade do ar fica em 49% e a 10 milímetros de chuva lá para o município de Jacutinga. Lembrando, então, a você que está nos acompanhando, que essas e outras informações sobre a previsão do tempo, você confere sempre aqui na programação da TV Bom Dia. Uma excelente semana para ti e até mais!